Desconhecido por alguns, mas pertencente a Jacareí, o bairro do Pinhal se encontra na divisa entre Igaratá e Santa Isabel. Mesmo com a dificuldade em ter acesso a serviços públicos, o bairro é indiscutivelmente um dos pontos mais bonitos de nossa cidade quando se trata de turismo rural, além de servir de morada para pessoas que apreciam o contato com a natureza. O No Bairro de hoje te apresenta o bairro do Pinhal. O bairro está localizado a cerca de 20 quilômetros do centro do Pinhal. Para chegar, é preciso pegar a rodovia Dom Pedro I para assim acessar a estrada municipal do Pinhal, que atravessa praticamente toda a região do bairro. Chegando, somos recepcionados pela natureza e pelas personalidades que escolheram o Pinhal como local de moradia e negócios. Meu nome é Otávio Augusto, eu sou advogado, eu moro em Jacareí há 15 anos e frequento aqui há 15 anos, mas eu mudei para cá de Jacareí há 5 anos atrás. Entendeu? E aqui é um lugar espetacular, é um espetáculo, isso aqui é um paraíso. Isso aqui é o meu Marajó 2, entendeu? O Marajó é a ilha do Marajó, é um Pará lá em cima, né? Entendeu? Aqui a gente, apesar de a gente enfrentar vários problemas aqui, entendeu? Aqui é um povo muito humilde, muito acolhedor. Mãe, quando foi que a senhora veio para cá? Lembra quando nós mudamos para cá? Em que ano? Dia 25, dia 15 de abril de 2005. Vai fazer 17 anos. Certo. Agora dia 15 de abril. São esses 17 anos que a gente está aqui. Quando a gente chegou aqui, não tinha quase moradia nenhuma. Era bem rural mesmo. Era mais fazenda, o pessoal da grama. Só que com o passar dos anos, a coisa foi mudando. A gente batalhou muito, até junto com o Otávio ali, para poder conseguir o lixeiro. Conseguimos. Tentamos conseguir correio, mas não tem como. A luz na rua também não. Então, do nosso tempo aqui, que nós conseguimos, assim, junto a eles, foi a melhoria do lixeiro e até dos guardas, né? Porque aqui não tinha polícia, não tinha nada. Então, hoje em dia, a gente tem alguém que dá de vez em quando uma passada pelo bairro. A gente suporta, né? Tal, porque aqui é muito bom de morar. O primeiro problema aqui é a estrada, né? Que vocês já conhecem a estrada, né? Tal. Não existe manutenção. A iluminação pública aqui é muito ruim. À noite, por exemplo, tem moças que trabalham em Jacareí e elas chegam 7, 8 horas da noite lá na estrada e andam a pé, às vezes, 4, 5 quilômetros até a casa delas. É um perigo. É escuridão total aqui, entendeu? Então, até hoje, ainda bem que não aconteceu nada de grave, né? Mas a gente se preocupa com isso aí. O outro problema é a coleta do lixo. No começo, era segunda, quarta e sexta. Depois, eles passaram para segunda e sexta. E, ultimamente, eles estão vindo uma vez por semana aqui. E, às vezes, eles vêm na quarta-feira só até a lixeira lá da frente. Ônibus! Eu mesmo tenho que andar de pé daqui até a rodovia para poder pegar um ônibus. Aí vai para Jacareí. Horário também, vocês sabem que é um horário que... Se você é médico, quando eu vou marcar médico, eu peço. Não me marca médico para depois das quatro, porque depois eu não tenho como ir embora. Entre essas dificuldades, principalmente as de locomoção e por estarem longe de hospitais, a dona Ana, juntamente com sua filha Valéria, se solidarizam para suprir a necessidade básica de qualquer comunidade, os cuidados com a saúde dos moradores. A senhora Ana, que é a mãe da Valéria, moradora aqui há muito tempo, ela está com 97 anos, vocês já entrevistaram ela um tempo atrás. Ela cede a casa dela, ela até perdeu a visão já, né, meu? Ela cede a casa dela para a prefeitura, aí vem médicos, aí vem ginecologista, urologista, clínico, né? Às vezes vem dentista e também veterinário. Aqui eu coloco a cadeira do dentista, entendeu? E a senhora deixa essa área aqui para ele? Deixa essa área aqui para ele e aqui para o pessoal que vai passar, que vai passando e vem sentindo, certo? Aqui eu coloco a médica, certo? Aqui eu coloco a médica, porque aí o pessoal fica esperando aí fora, certo? Quando foi o novembro, que é o novembro azul, apesar de estar chovendo, olha, graças a Deus passou por aqui 27 homens. Então isso para mim é importante. Há uns tempos atrás, quando aqui era só grama, os homens não tinham tempo para ir para o médico. Como é que vai para o médico? Eu fiz uma ação aqui, foi a campanha dos homens. Olha, eu falava para eles, ó, vocês não vão perder o dia não, vocês vão perder 10 minutos. É só colher o sanguezinho ali, é rapidinho. Naquele dia, eu fiquei até, a mãe até chorou de alegria. Passaram 37 homens. Porque vinha, colhia o sangue e ia embora. E esse examezinho, dava para consultar um monte de coisa, né? Você sabe, pelo exame de sangue, você... Então isso é uma bênção de Deus. Aqui tem duas capelas aqui, né? Tem nas Brotas e tem na Eva. Todo sábado tem missa aqui, tudo e tal. É o padre de Garatá que vem da missa. Não é católica, apostólica, romana, mas é uma igreja. Deus mora ali também, né? Mas são muito bons, o ambiente é bom, eles rezam bastante. A gente recebe, eles recebem a gente, fazem festa. Mesmo com essa pandemia, eles fizeram festa, graças a Deus, sabe? E as nossas igrejas já é mais em cima. Para chegar lá é difícil, porque tem que andar, tem que saber como é que é. Mas graças a Deus, a gente é feliz. Abordando outro aspecto do bairro, no Pinhal também existe atuação no setor econômico, com comércio local e prestação de serviços, principalmente voltados ao turismo rural. Então, meu pai, ele é japonês e na época da guerra, depois da guerra, ele veio para o Brasil, né? Para uma vida melhor, em busca de uma vida melhor. Começou a trabalhar aí na agricultura. Depois de um tempo ele conseguiu comprar esse espaço aqui. E desde então, aqui já foi granja, criava frango. Depois mudamos para igarotá, porque os filhos todos pequenos, né? E aí, mesmo quando parou de criar frango, que aqui criava frango, a gente manteve aqui como um sítio. Aí depois de um tempo ele começou a fazer o lago e aí começou a pegar gosto pela coisa, né? E aí começamos a criar esse espaço. A gente fica localizado a menos de 20 quilômetros do centro de Jacareí, né? E hoje o pessoal quer estar fugindo um pouco da metrópole, da cidade grande, que é espaço, natureza. A gente tem aqui os animais. Então, é um espaço bacana para passar o dia, um final de semana com a família, bem agradável, né? E em 2006 eu comecei a produzir a cachaça aqui, né? A gente manda hoje tanto o limoncello quanto a cachaça para a Europa. Hoje eu envio o produto para a Itália, Áustria, Holanda, França, Espanha e Portugal, né? Então são seis países da Europa que recebem o nosso produto, né? A Itália também recebe o nosso limoncello, né? Que a gente fabrica mais ou menos seis mil garrafas para poder ir para a Europa, né? Da cachaça também seis mil garrafas vão para a Europa todos os meses. Em 2006 a gente comprou a propriedade, né? Fez a plantação de cana-de-açúcar e a plantação do limão siciliano, né? Instalou o primeiro alambique e começamos a produzir. A gente mantém até, por sinal, as propriedades do lugar. Esse sítio teve uma história antes de mim. Então a gente mantém. Então a casa onde hoje é a loja, né? Ela é original. É a casa de quem eu comprei morou, criou seus filhos, né? O piso é original, o quarto está ali, é tudo original. Justamente para poder manter a história. Do mesmo jeito que eu mantenho a história da minha família produzindo a bebida, e a gente seguiu essa história, né? E hoje é a quarta geração e espero que meu filho siga, seja a quinta, né? Então a gente precisa priorizar. Então eu mantive a casa, transformei ela na loja e hoje eu recebo mais ou menos mil pessoas a cada final de semana aqui para poder experimentar um dos meus, hoje, 66 sabores de cachaça. E com os benefícios e problemas de se viver na zona rural, os moradores do bairro do Pinhal permanecem trilhando o seu caminho, acerca das melhorias que esperam ainda chegar por aqui. A visão da gente morar aqui é a paz que a gente tem, né? Aqui é uma paz, todo mundo se respeita, todo mundo se ama. Uma vez por semana a gente se encontra, vai fazer oração na casa de um, tomar um café, outra na outra semana. Então, quer dizer, é uma coisa muito familiar. Eu adoro isso aqui, eu adoro isso aqui, é muito bom, entendeu? Faz bem para a saúde, né? Para o humor, né? Mas você tem que gostar, você tem que ser rural para morar aqui, né? E eu sou rural, né? Embora tenha morado 38 anos em São Paulo, a minha profissão não tem nada a ver com a área rural, mas eu gosto disso aqui, é... recarrega as baterias aqui, né? Eu adoro isso aqui, eu adoro isso aqui.